Bom dia Igreja Sobrenatural, eu queria te convidar nesse instante a você parar o que você está fazendo, deixar todas as coisas de lado, para simplesmente levantar um clamor na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, e adorar o Senhor, comece chamando a presença dEle, comece entronizando o nome dEle, Ele é real e Ele está com você. Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim. Levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu sua paz para sempre. Me deu alegria para sempre. Me deu sua vida para viver. Me deu sua graça para vencer. Jesus, toda glória somente a Ti. Jesus, toda glória somente a Ti. Não há outro igual a Ti. Tu és o Rei da glória. 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 Tu és o Rei. Tu és o Rei, que toda glória pertence a Ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Somente a Ti Jesus, toda glória somente a Ti Jesus, toda glória somente a Ti Não há ouro igual a Ti Tu és o rei da glória Tu és o rei da glória Minha vida dou a Ti Tu és o rei da glória 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 Tu és o rei Jesus, Jesus Jesus, toda a glória somente a Ti Jesus, toda a glória somente a Ti Declara a Ele Jesus, toda a glória somente a Ti Jesus, toda a glória somente a Ti Amém, amém Louvado seja o nome do Senhor Que bom é começar o domingo na presença do Senhor Estar na presença dEle é o maior tesouro da nossa vida E você ainda tem a oportunidade de compartilhar esse culto, essa mensagem com outras pessoas Você pode agora mesmo mandar esse link para alguma pessoa que você gostaria de abençoar Que fosse renovada, restaurada Eu tenho certeza que Deus vai abençoar ricamente Vamos orar ao Senhor, obrigado Pai, obrigado por essa manhã Obrigado por esse novo dia Obrigado por esse tempo Senhor Em que nós temos alegria de estar na Tua presença E nós queremos pedir por favor, fala ao nosso coração Traz a palavra Senhor que nos dá esperança Oh Deus traz a palavra que nos dá direção Ajuda-nos Senhor a viver esse tempo da maneira como o Senhor planejou Nós te agradecemos em nome de Jesus Amém E amém Graças a Deus O texto que nós vamos ler hoje está em Mateus capítulo 24 O versículo 37 e 38 A Bíblia diz Pois assim como foi nos dias de Noé Também será a vinda do filho do homem Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio Comiam, bebiam e casavam-se e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca Até o dia em que Noé entrou na arca E hoje eu quero falar sobre o tema lenços e limonada Lenços e limonada Eu até trouxe aqui de exemplo algumas coisinhas sobre as quais eu quero falar Porque você já deve ter ouvido E nesses dias a gente tem falado muito sobre isso Que quando tem uma crise como nós estamos vivendo agora Tem aqueles que choram e tem aqueles que vendem lenço Tem os que estão chorando e tem aqueles que vendem lenço E realmente é uma decisão que nós fazemos De simplesmente chorar De nos entregar ao desânimo Às perdas Ao negativismo A toda a dor Que esse momento mundial de pandemia tem causado Ou reagir Reagir de maneira positiva Aproveitar esse momento De forma positiva Crescente Produtiva E é essa a proposta A proposta de Deus Para a nossa vida Quando a gente lê a palavra A gente vê Que os servos do Senhor Sempre souberam transformar limão em limonada Eles aprenderam a transformar limão em limonada E quando você aprende a transformar limão em limonada Você aprende a usufruir o melhor desse momento que você está vivendo Mesmo que seja um momento um pouco azedo Mesmo que seja um momento que parece trazer esse azedo Mas Deus tem o melhor para você Todos os dias nesse tempo Eu tenho começado o dia Logicamente depois de agradecer a Deus E falar com Deus Nós temos começado o dia Espremendo um limão A gente toma de manhã cedo um limãozinho Toma um limãozinho espremido Eu acho que esse é um bom hábito para todo mundo Para deixar o corpo mais alcalino Isso é algo que pode ajudar na sua saúde Mas mais do que na sua saúde Naquilo que Deus planejou para você Naquilo que o Senhor planejou Essa é a nossa mensagem hoje de manhã E a Bíblia começa falando de Noé E Noé é o primeiro sobre o qual eu quero falar Porque eu sei que a maioria de nós está vivendo esses dias E pensando Meu Deus, o que é isso? Parou tudo Pararam as viagens Pararam tantas coisas Muitas escolas não voltaram a funcionar ainda Universidades que não voltaram a funcionar ainda Tanta coisa parou nesse mundo Tanta gente que partiu nesse período E na época de Noé Noé viveu um momento Talvez dos maiores desafios da Bíblia Eu quero tirar algumas ilustrações para nós hoje Qual foi o limão de Noé naquela época? Qual foi o limão que Noé enfrentou? Sabe qual foi o limão? O dilúvio Somente o dilúvio Agora imagine Naquele momento que Noé viveu No momento que Noé passou Ele estava vivendo um momento Talvez mais desafiador da humanidade Deus estava infeliz com a humanidade A Bíblia diz que o homem havia se tornado Totalmente corrompido Eu imagino as atrocidades que estavam acontecendo E era tanta calamidade Era tanto pecado Era tanta coisa ruim Que a Bíblia diz que Deus decidiu Destruir toda carne viva sobre a terra Deus decidiu destruir todos E o dilúvio veio para trazer esse momento de juízo de Deus Sobre a humanidade que estava toda corrompida Gente, imagina as atrocidades Você pensa que hoje nós temos o pior Mas imagina o que estava acontecendo naquela época na terra O homem havia se tornado completamente mal Todo tipo de coisa ruim Assassinato, miséria Era o que acontecia naqueles dias Deus decidiu destruir a humanidade Veio o dilúvio Aquele foi o primeiro limão Sabe, mas a Bíblia mostra Que Noé não foi destruído E eu quero dizer Trazer essa palavra de esperança para você Porque talvez você está olhando essa pandemia E você está dizendo Meu Deus O que será da minha vida O que será do mundo O que será Gente, escute Quando vem momentos de problema De luta, de desafio Sobre a humanidade inteira A sua atitude Vai fazer toda a diferença Noé Ele andou diferente Daquela da sua geração A Bíblia diz que era um homem justo Um homem íntegro Um homem que andava com Deus E a Bíblia diz Que Noé achou graça Diante do Senhor Noé achou graça diante do Senhor E aqui está a primeira chave Talvez aqui A primeira limonada Que nós temos Noé pega o limão Da sua época E ele faz uma limonada Porque a Bíblia diz Ele achou graça Diante do Senhor Sabe o que eu quero dizer para você No meio de toda essa pandemia No meio de toda essa luta Eu peço a Deus Que você ache graça Que você ache graça E como é que eu acho graça Pastor Como é que Noé achou graça Noé achou graça Porque ele pegou Aquela situação horrível Onde todo mundo Estava corrompido Onde todo mundo Estava fazendo coisa ruim Onde todo mundo Estava fazendo coisa errada E Noé resolveu Continuar seguindo a Deus Servindo a Deus Honrando a Deus Eu oro que essa pandemia Não tire o pior de você Ela tire o melhor de você Eu oro que essa pandemia Não faça brotar o pior Faça brotar o melhor Eu oro que você pegue O limão dessa pandemia E transforme em limonada Eu oro a Deus Em nome de Jesus Que você pegue esse limão E transforme em limonada Foi isso que Noé fez No meio de toda aquela calamidade Aquela corrupção Noé se manteve íntegro Justo Andou com Deus Deus está dizendo Anda comigo nessa pandemia Anda comigo E você vai ver Eu transformar Esse limão Numa limonada E se transformou mesmo Se transformou Você sabe de uma coisa? No meio do dilúvio Noé se tornou O proprietário Do planeta terra No meio do dilúvio Noé se tornou O dono da terra inteira No meio do dilúvio Noé se tornou A pessoa mais poderosa Da terra Porque ele tomou Uma pessoa que está buscando a ele Uma pessoa que está fazendo as coisas Da maneira certa Uma pessoa que não aproveitou a pandemia Para mergulhar no inferno Não aproveitou a pandemia Para mergulhar nas coisas ruins Se Deus olhar para você Se Deus olhar para você E encontrar alguém que está caminhando com ele No meio da pandemia Saiba de uma coisa Quando tudo isso passar Você vai ser um dos donos dessa terra Você vai ser uma das autoridades dessa terra Faça como Noé Pega o limão Transforma numa limonada E não foi só Noé Você vai encontrar Por exemplo Abraão E quando você pensa na vida de Abraão Você pode pensar e dizer Pastor Mas Abraão passou situações similares Que nós estamos passando Sim Ele passou Você sabe o que aconteceu nos dias de Abraão? Sodoma e Gomorra Somente Sodoma e Gomorra Eu sei que nos últimos dias Muitas pessoas ficaram assustadas Com o que aconteceu no Líbano E foi tão doloroso Ver toda aquela situação Uma cidade Boa parte de uma cidade Destruída por uma explosão Agora imagina O que Abraão viveu Porque nos dias de Abraão Duas cidades As mais talvez poderosas E prósperas cidades da época de Abraão Foram destruídas com fogo Da parte do céu Porque haviam se tornado corrompidas Tão corrompidas Que elas tiveram que ser destruídas E aquela destruição Foi terrível E posso imaginar A luta A coisa terrível que foi Até mesmo Um parente de Abraão Ló Ia sendo destruído E perdeu tudo Na destruição daquelas duas cidades Porque Ló Porque Ló Morava Junto a Sodoma E Gomorra Mas Abraão Ele não foi tocado por nada disso Pelo contrário Abraão foi protegido Abraão foi guardado Abraão Não foi tocado por nada disso Abraão não perdeu nada Nessa situação Porque Abraão cultivou a sua fé No meio de toda a corrupção de Sodoma e Gomorra No meio de toda a corrupção que havia Na época de Abraão E sempre existirá Abraão manteve a sua fé Noé achou graça Abraão manteve a fé com Deus A Bíblia diz Abraão creu contra a esperança E se tem algo que você precisa Para fazer limonada nesses dias É fé Usa a tua fé Levante-se em fé como Abraão Decida fazer uma limonada E decida Meu Deus Essa situação Ela está acontecendo agora É a luta de agora Mas já houve no passado Tantas outras E assim como os teus filhos Venceram no passado Eu vou vencer agora Senhor Abraão usou a fé Eu vou usar a minha fé E em fé Eu vou viver a vitória Em fé Eu vou alcançar o milagre Em fé Eu vou transformar Essa situação azeda Em algo bom Deus quer te abençoar Não foi só Noé Abraão Isaac A Bíblia diz Que quando Isaac Começa a sua vida A Bíblia diz Que entulharam os poços E os poços Era algo fundamental Naquela época Por que que era fundamental Pastor Os poços naquela época Porque Da água É que dependia tudo Dependia as plantações Dependia a criação de gado Tudo dependia da água E entulharam os poços de água Que Isaac Que Isaac usava Sabe A Bíblia diz Que Isaac Ele começa Fazendo o que? Desentulhando Ele tira Todo o entulho Que havia sido jogado Naquela Naqueles poços Ele tira Para que a água Brote de novo Eu não sei Quantos poços Da sua vida Foram entulhados Na pandemia Eu não sei Quantos poços Da sua vida Estão cheios De areia E pararam De brotar água Nessa pandemia Você pode dizer Pastor Perdi o emprego Eu perdi isso Perdi aquilo Eu não sei Quantas perdas Você teve Nessa pandemia Mas Isaac Não ficou parado Isaac Teve iniciativa Ele foi lá E desentulhou Os poços E ele Recuperou a água Ele recuperou A água Que ele tinha perdido E não apenas isso A Bíblia diz Que as pessoas Pelejavam Porque Isaac Era o único Que desentulhava Os poços E as pessoas Viam com inveja Em cima dos poços Que ele desentulhava E queriam usar Aquilo que ele tinha Desentulhado Mas a Bíblia diz Que Isaac Perseverou Isaac Cavou Novos poços Eu profetizo Sobre a tua vida Você vai cavar Novos poços No meio da pandemia Você vai encontrar Novas fontes No meio da pandemia Você vai pegar Esse limão E vai fazer Uma limonada Poderosa Em nome de Jesus Vai cavar Novos poços E você vai ter água Água pra você Água pra sua família Você vai ter água Pra todos os seus negócios Vai ter tudo o que você precisa Pra fazer os seus negócios Prosperarem Assim como Noé Que pode prosperar No meio da situação Onde toda a humanidade Foi destruída Assim como Abraão Teve fé Aleluia Ele acreditou E no meio de toda a situação De desgraça Abraão prosperou Assim como Isaac Que pode ter iniciativa Reabrir os poços E cavar novos poços Eu te abençoo Em nome de Jesus E não apenas Não apenas isso Mas Jacó A Bíblia diz que Na época de Jacó E você pode dizer assim Ai pastor Jacó não passou Por nada parecido Jacó passou Por coisa pior Na época de Jacó A Bíblia fala A Bíblia fala Claramente Que na época de Jacó Veio a maior fome Que o mundo Tinha conhecido Uma fome Tão grande Que faltou comida Na terra inteira Inteira E sabe Através da vida Do filho de Jacó José A terra inteira Foi salva Por causa de um homem Um homem Que realmente Pôde ser usado Por Deus O filho De Jacó Jacó foi um vencedor Na sua época Porque Jacó Buscava acima de tudo A benção de Deus A benção de Deus Se você buscar A benção de Deus Você vai desfrutar De toda vitória No meio da luta No meio da dificuldade No meio da provação Você vai vencer Porque você está buscando A benção Jacó Ele sempre buscou A benção Jacó valorizou A benção Jacó escolheu A benção A Bíblia diz Enquanto as outras pessoas Estavam Exaú Estavam interessados Em caçar Em fazer outras coisas Jacó queria a benção Ele sonhava Com a benção Ele clamava Pela benção Ele comprou A benção Ele pagou O preço Pela benção Você quer a benção Você sabe que a benção De Deus É que faz tudo A Bíblia diz A benção Do Senhor Enriquece O que enriquece Uma pessoa É a benção Você pode pensar Não, o que enriquece Uma pessoa Não, o que enriquece Uma pessoa É a benção De Deus Deus é o dono Do ouro E da prata É Ele Quem enriquece A Bíblia diz O Senhor Deus Aquele que me dá Poder Para adquirir Riquezas Toda boa dádiva Todo dom perfeito Vem lá do alto Descendo do pai Das luzes Em quem não há mudança Nem sombra de variação Todas as vitórias Vêm de Deus E quando você Busca a benção Como Jacó Você vai ter livramento Mesmo no meio da fome Mesmo no meio da luta Mesmo que toda a terra seque Porque na época de Jacó A terra inteira secou Mas não faltou nada para Jacó Jacó teve tudo o que precisava Foi sustentado com o melhor Jacó foi sustentado com o melhor Jacó foi recebido e sustentado com o melhor Por quê? Porque Ele buscou A benção de Deus No meio da sua luta Você vai encontrar Moisés Será que Moisés enfrentou Uma pandemia Um problema Ao nível do que nós estamos Enfrentando hoje? Sim! Quatrocentos anos De escravidão Se isso não for limão Eu não sei o que é limão Quatrocentos anos De escravidão no Egito Foi isso que Moisés enfrentou Foi isso que Moisés enfrentou Quatrocentos anos de escravidão O povo hebreu no Egito Mas Moisés Tem um encontro com Deus E através do seu encontro com Deus Todo o seu limão Se transforma numa linda limonada O povo é liberto O povo é liberto Toda a nação é liberta Porque Moisés Teve um encontro com Deus Quando ele tem esse encontro com Deus Aquilo que era limão Se transforma numa limonada Eles são livres Eles são libertos Eles saem para possuir A melhor terra Eu profetizo sobre a tua vida Esse limão Vai ser transformado em limonada Esse limão Vai ser transformado em limonada Se você buscar A presença de Deus Se você buscar A face do Senhor Esse limão Vai virar limonada Mas você Precisa buscar Esse encontro com Deus O momento que Moisés Teve um encontro com Deus Foi muito interessante Porque ele foi Ao monte de Deus Quando Moisés Chega no monte de Deus Ele tem um encontro com Deus Então quando eu me disponho A ir ao monte de Deus Eu tenho um encontro com Deus A pandemia Não é para ficar com pernas levantadas Para cima E esperando A luta passar Não É momento de ir Ao encontro Do nosso Deus É o momento de ir Ao encontro com Deus É o momento de buscar A presença dele Como você nunca buscou Até que você veja A saça pegando fogo Aleluia Até que você veja Essa saça pegando fogo E você escute A voz do Senhor Aleluia Foi isso que aconteceu Com Moisés E quando ele viu a saça E quando ele escutou A voz do Senhor A vida dele Foi transformada Toda a escravidão Foi quebrada Não só com Moisés Josué Josué também Teve o seu limão Você vai encontrar Josué Enfrentando talvez Um dos momentos Mais difíceis Porque É justamente Quando morre Moisés Josué assume E gente Suceder um herói Como Moisés Era a coisa Mais difícil Que podia existir Agora estava Josué No deserto Na porta Da terra prometida Mas o grande líder Morreu Moisés Havia morrido E quando Moisés morre O povo Fica ali esperando Inclusive Josué Josué Tinha as lembranças Dos milagres Que Deus tinha feito Através de Moisés Como Deus havia derramado As dez pragas No Egito Libertado O povo aberto O mar vermelho Como Deus havia alimentado A multidão No deserto E agora Josué está A porta Da terra prometida E ele precisa De um milagre Como eu e você E sabe o que acontece A Bíblia diz Que Josué Alcança O seu milagre Ele entra Na terra prometida Ele conquista A terra prometida Ele derruba Os gigantes Ele derruba Todas as oposições Que haviam Naquela época Josué Alcança a vitória Por quê? A Bíblia diz Que Josué Era um servo Ele diz assim Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor A primeira menção Na Bíblia Sobre Josué Era servo Josué Servo 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 Você quer saber Como nós vamos Superar a pandemia Como nós vamos Vencer e fazer Diferença Servindo O seu serviço A Deus A sua disposição Coração de servo Você vai ver O milagre O limão Transformado Em limonada Eu quero ainda Citar um último Exemplo Os juízes Eles também Enfrentaram Um limão Terrível A Bíblia mostra Que no período Dos juízes No período Dos juízes Israel Era escravizado Destruído Conquistado No período Dos juízes Israel havia Perdido Praticamente Tudo Cada vez Que chegava Um juiz É porque Israel estava Na pior situação Oprimido Roubado As mulheres Estupradas A coisa mais Terrível E era nessa época Que acontecia Uma coisa Que marcou O livro De juízes Você pode ler Na Bíblia Sabe o que é? O clamor Toda vez Que o povo Clamava Deus enviava Um libertador Toda vez Que o povo Clamava Havia Um milagre De libertação E essa é Uma chave Que você tem Que usar Para transformar Limão Em limonada Clamor A Deus 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 ouve A sua oração Deus ouve A minha oração Deus ouve O clamor Do aflito E mesmo Que você Esteja enfrentando A maior dor O maior sofrimento A maior prova Pegue esse limão E transforma Em limonada Através do seu Clamor Quando você Clama Deus ouve Ora Que melhora Ora Que melhora Quando você Clama Deus ouve E hoje Eu estou citando Um exemplo Bíblico Eu citei Sete Exemplos Rapidamente Deixa eu lembrar Você Sobre cada um Deles Noé Achou graça Diante do Senhor No meio do dilúvio Quando todo mundo Foi destruído Noé Se transformou No dono Da terra Abraão Ele tinha fé Em Deus E através Da sua fé Mesmo Quando Sodoma E Gomorra Foram destruídas Abraão Não perdeu Nada Pelo contrário Abraão Só ganhou Só conquistou Só aumentou Abraão Se tornou O homem Mais abençoado Dessa terra Porque ele Acreditou em Deus No meio da luta Quem mais? Isaac Mesmo Com todos os Poços entupidos Teve a iniciativa E pela iniciativa Ele transformou Limão Em limonada Jacó Que sempre Buscou a bênção E quando ele Buscava a bênção Ele transformou Limão Em limonada Quando você Busca a bênção De Deus Acima de tudo Quando você Entende que o que Decide sua vida É a bênção De Deus Aleluia Moisés Que buscou O encontro Com Deus Ele Encontrou Com Deus E através Do seu encontro Com Deus 400 anos De escravidão Foram transformados Em libertação E vitória Você vai encontrar Josué Que pôde viver O milagre de Deus E entrar na terra Prometida Através do seu serviço Você vai ver Cada um dos juízes Que veio em resposta Ao clamor Porque o clamor Transforma limão Em limonada E hoje Eu quero orar com você E eu quero te abençoar Eu quero pedir a Deus Que transforme O azedo Que você está vivendo Em limonada Que esse azedo Que você está vivendo Será transformado Em limonada Pelo poder do Senhor Em nome de Jesus Nós vamos orar agora Senhor Deus Todo poderoso Criador dos céus E da terra O Senhor Que permitiu A Deus Que nós passássemos Pelo que estamos passando Talvez Nós estamos vivendo Essa crise Que para nós Parece ser a maior crise Da humanidade Porque é a crise Que nós estamos vivendo agora Nós vivemos nessa humanidade Mas quando Noé Enfrentou a luta Oh meu Deus Eu tenho certeza Que para Noé Foi a maior também Foi o dilúvio Destruiu a terra toda Mas Noé achou graça Noé transformou limão Em limonada E é isso que eu estou pedindo Meu Deus Ajuda-nos meu Deus A transformar Esse limão Numa limonada Ajuda-nos a transformar Esse limão Numa limonada Nós queremos achar graça Diante de Ti Nós queremos cultivar fé A fé que teve Abraão Aleluia Aleluia No meio da nossa luta Senhor Acha graça Viver em fé Ter iniciativa Senhor Como Isaac teve Para reabrir os poços Entulhados E cavar novos poços Oh Senhor Viver A bênção Senhor A bênção Que Jacó Descobriu A bênção Que Jacó Buscou Sabendo que Não importa Se o mundo Está em pandemia Se eu tiver A bênção Do meu Deus Aleluia Se eu tiver A bênção Do meu Deus Ainda que o mundo Inteiro esteja Em pandemia Meu Deus Queremos encontrar contigo Como Moisés encontrou E através do encontro Que ele teve contigo Senhor Houve a libertação Dos quatrocentos anos De escravidão Senhor Queremos te servir Como Josué Ele disse Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Josué perseverou Em seguir o Senhor E servir ao Senhor E queremos te clamar Hoje eu estou Clamando Pai Como no livro De juízes Cada vez Que o povo Clamou O Senhor Enviou a libertação Hoje eu estou pedindo Que o limão Será transformado Em limonada Na vida Dessa pessoa Na vida Dessa pessoa Senhor Que está participando Desse culto Agora Esse limão Será transformado Em limonada Pai Hoje eu abençoo Senhor Em nome de Jesus Abençoo Essa mãe Abençoo Esse pai Eu abençoo Esse filho Abençoo Esse irmão Essa irmã Eu abençoo Cada pessoa Senhor Que agora Meu Deus Está escutando Essa palavra Está recebendo Essa palavra Essa viúva Esse órfão Deus de poder Mostra o teu poder O poder Que o Senhor Mostrou Lá no início Para aquele Que crê Para aquele Que escolhe O teu caminho Hoje nós Declaramos Que o limão É transformado Em limonada Pelo poder Do nome Do Senhor Pai Que portas De milagre Se abram Agora Portas De milagre Nós vamos Cantar Essa canção Enquanto Nós cantamos Essa canção Senhor Te peço Que portas De milagre Se materializem Na vida Dessa pessoa Nessa família Nessa casa Senhor Em nome de Jesus Enquanto nós Cantamos Essa canção Por favor Senhor Faz esse milagre Acontecer No nome de Jesus Canta comigo Querido Canta comigo Em nome de Jesus E quando tudo Diz que não Oh meu Deus Tua voz Me encoraja A prosseguir Você escutou A voz do Senhor Te encorajando Nessa manhã Quando tudo Diz que não Ou parece que o mar Não vai se abrir Sei que não estou só O que dizes sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim O teu querer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível 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 Aí onde você está Na sua casa Ou em qualquer outro lugar Eu quero que você agora Conserte a sua vida Com Deus Olha comigo e diz Senhor Perdoa Perdoa-me Senhor Se nesse período Da pandemia Eu me deixei levar Pelos outros E comecei a ser negativo Comecei a ter murmuração No coração Comecei a deixar O pecado entrar Eu me afastei de ti Mas hoje Eu estou voltando Eu estou voltando Para ti Senhor Hoje eu estou voltando O meu coração Para ti E dizendo Senhor Que eu posso achar graça Diante de ti Como Noé achou Ajuda-me a ser íntegro E justo Andar contigo No meio da pandemia Acreditar em ti Como Abraão Ter a iniciativa De Isaac De desentulhar Os poços E cavar Quantos poços Foram necessários Buscar a bênção Como Jacó buscou Sabendo que a vitória Vem das mãos Do Senhor Quero ter um encontro Com Deus No meio da pandemia Assim como Moisés Encontrou E teve a sua vida mudada Eu quero te servir Como Josué Até o último Segundo da minha vida E poder dizer Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor E poder conquistar A terra prometida Como Josué Conquistou Oh meu Deus Tu és Deus E hoje Eu abençoo Essa vida Pai Que se volta Para ti Eu abençoo Essa vida Que entrega Seu coração Para Jesus Oh se você Se você está entregando Seu coração Para Jesus Hoje Eu quero que você Mande uma mensagem Para o número WhatsApp Que está aparecendo Na tela Se você está entregando Seu coração Para Jesus Mande uma mensagem Para esse WhatsApp Agora Por favor Mande uma mensagem Dizendo Eu estou entregando Meu coração Para Jesus Ou se você Está voltando Para Deus Você pode mandar Uma mensagem Dizendo Eu estou voltando Para Jesus Agora Eu quero Eu quero transformar Esse limão Numa limonada E eu já entendi Que só com Deus Eu vou conseguir Fazer isso Pode escrever Essa mensagem Agora Para esse WhatsApp Em nome de Jesus Oh meu Deus Olha essa pessoa Que está voltando Para Jesus Que está entregando A vida para Jesus E essa pessoa Meu Deus Que está em casa E estava em pecado Estava vivendo Uma situação Errada Mas ela agora Resolveu Voltar para ti Pai De coração Olha esse homem Essa mulher Esse filho Essa filha Esse irmão Eu abençoo agora No nome de Jesus E eu declaro Meu Deus Que quando essa pandemia Terminar Nós vamos terminar Melhores do que nós Começamos Nós vamos terminar Melhores sim Em todos os sentidos Mas especialmente Na nossa relação Contigo Em nome De Jesus Pai Deixa eu orar Por você Mais uma vez Pai Eu estou abençoando As finanças Dessa pessoa Essa pessoa Que está assistindo Agora Pai Que talvez Estava com problema Financeiro Com desafios Financeiros Contas para pagar Senhor Sonhos Que talvez Foram frustrados Mas pelo teu Poder Esse milagre Vai ser liberado É por isso Pai Que eu abençoo Agora e declaro Em nome de Jesus Milagres Financeiros Porque a tua palavra Diz Façam prova De mim Se eu não Vos abrir As janelas Dos céus E não derramar Sobre vocês Bênçãos Sem medida Por favor Meu Deus Ajuda-nos A ter esse coração Fiel a ti Que te honra Nos dízimos Que te honra Nas ofertas Que te honra No sacrifício Na primícia E mostra O teu poder De prosperar Aquele que acredita Em ti O que nós Entregamos Meu Deus Entregamos Para o Senhor E eu peço Que o Senhor Receba agora E o Senhor Prospere Aquele que Cree em ti Aquele que Acredita Aquele que Se move Em fé E tem iniciativa Prospera Essa pessoa Pai Que essa semana Seja semana De milagres Financeiros Milagres Financeiros Provisões Sobrenaturais Abundantes Superabundantes Em nome Em nome De Jesus Amém E amém Você vai ter A oportunidade Agora De entregar A Deus Seu dízimo Sua oferta Seu sacrifício Tudo aquilo Que Deus Colocou No seu coração Suas primícias A entrega Do seu coração Para Jesus Faça isso Enquanto nós Cantamos Contribua Use agora A sua ação De fé Para glorificar O nome De Enquanto nós Cantamos Em nome de Jesus Escuta a voz Escuta a voz Ou parece que o mar Não vai se abrir Sei Sei Que não Estou Só E o que Diz Sobre Mim Não pode Se frustrar Venha Em Meu favor E cumpra Em mim O teu Querer O Deus Do impossível Não desistiu De mim Sua destra Me sustenta E me faz Prevalecer O Deus Do impossível Não desistiu De mim Sua destra Me sustenta E me faz Prevalecer O Deus Do impossível Ele é o Deus O Deus Do impossível Sim, Senhor O Deus Do impossível Quero que você cante Mais uma vez Essa canção O Deus Do impossível Desde o início Deus está operando Deus está fazendo E quando tudo Diz que não Escuta a voz Tua voz É a voz Dele Encorajando Você A prosseguir Tudo diz que não Parece Parece que o mar Não vai se abrir Você não está sozinho Sei que não estou só E o que diz Sua destra Me sustenta E faz O Deus Do impossível Não desistiu De mim Sua destra Me sustenta E faz Prevalecer O Deus Do impossível O Deus Do impossível O Deus Do impossível O Deus Do impossível Senhor Começa a liberar Milagres agora Se tem alguém Hospitalizado Oh Senhor Se tem algum Familiar No hospital Oh meu Deus Se tem alguém Sofrendo Dentro de casa Oriandara Vachara Vacaia Lava sai Tem alguém Senhor Lutando contra Esse vírus Contra essa Enfermidade Oh meu Deus Senhor Em nome De Jesus Pelo poder Do nome Do sangue De Jesus Pelo sangue Do corpo Ferido Do Senhor Jesus Cristo Eu declaro Agora Cura Cura Milagres Milagres Sobrenaturais Para aquele Que crê Tua palavra Diz Tudo é possível Ao que crê Ao que crê Aleluia Ao que crê Sua fé Ele é imputada Por justiça Eu estou declarando Milagres Sobre essa vida Sobre essa casa Sobre essa família Milagres Na área de saúde Na área financeira Na área familiar Na área emocional Na área profissional Na área estudantil Eu estou declarando Milagres Na área ministerial Eu estou profetizando Em nome de Jesus Milagres Milagres E milagres Deus poderoso Blinda essa casa Blinda essa família Deus poderoso Tua graça Será sobre cada vida Xerabacalama Rassaramá Deus está me mostrando Algumas pessoas Estão assistindo Essa mensagem E você Estava planejando Tirar sua vida Não é só uma pessoa Não Deus me mostrou Mais de uma pessoa Deus me mostrou Três pessoas Planejando Tirar a vida Deus me mostrou Uma pessoa Que planejava Não apenas Tirar a sua própria Mas matar Sua família O Senhor Está dizendo Para você O que eu tenho Para você É vida E não morte O que eu tenho Para você É vida E não morte Não se desespere Recebe libertação Aí agora Recebe libertação Aí agora Espírito de morte Eu te ordeno Sai dessa vida Fora Espírito de suicídio Pelo poder do nome Do sangue de Jesus Recebe libertação Agora Recebe paz No teu coração Recebe paz No teu coração Já ouviu falar Algumas pessoas Que dizem É como se tirasse Com a mão Deus vai tirar Com a mão Agora Todo esse mal Que está arraigado No seu interior Em nome de Jesus É arrancado agora Todo o mal Que estava no teu interior Negativismo Depressão Depressão Síndrome do pânico Eu te repreendo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Fora E não volta mais Pelo poder do nome Do sangue do Senhor Eu aplico do sangue Que verteu da cabeça De Jesus Por causa dos furos Da coroa de espinhos E declaro Quebrada a maldição Eu declaro A redenção Pelo poder do sangue Do corpo ferido De Jesus Redenção espiritual Física E financeira Na tua vida Eu declaro Em nome de Jesus Que a culpa É removida Pelo poder do sangue Que verteu Do rosto De Jesus Quando o seu rosto Foi ferido Você é restaurado Você é um filho de Deus Você é uma filha de Deus Recebe Cura e libertação Agora 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 Eu te abençoo Em nome de Jesus Seja livre Seja livre E eu profetizo Em nome de Jesus Que esse final de ano Vai ser o final de ano Mais feliz Da sua vida Até agora Final de ano Mais feliz Que você já teve Na vida Deus vai te abençoar E eu profetizo Pelo poder Do nome Do sangue De Jesus O final de ano Eu quero agradecer Deixe uma palavra Por favor Assista Peça para a pessoa Assistir Não é só mandar o link É dar uma palavra Deus vai te usar Para abençoar Muitas pessoas Então que o Senhor Te abençoe E eu vou te deixar agora Com os avisos finais Em nome de Jesus Deus te abençoe Olá querida mulher Eu tenho uma surpresa Para você É o nosso Primavera Mulheres de Impacto Primavera é tempo De flores E de cores É tempo De ouvirmos Mais ainda A voz de Deus E sermos impactadas Pela sua presença Por isso Eu te convido A estar conosco Durante todo o mês De setembro Sim Todo o mês De setembro Cada sexta-feira Às 20 horas Reserve essas datas Na sua agenda Dias 4 11 18 E 25 De setembro Ah e chama também As suas amigas Vai ser uma alegria Tê-las conosco Que Deus te abençoe Te espero Oiê Hoje vamos compartilhar Com vocês A agenda da semana Quarta-feira Às 20 horas Teremos nossa série A Fé que move montanha Não perca Deus tem uma palavra Especial Para o seu coração No sábado Temos duas Programações especiais Às 10 horas da manhã Temos nosso Culto online Para crianças E às 19 horas Temos nossa Experiência online Que está vindo com tudo E às 10 da manhã Temos nosso Culto da família Onde os pastores Têm uma palavra Especial para você Assim como Daniel Estamos intercedendo Três vezes ao dia Às 6 Ao meio dia E às 18 horas Coloca o seu celular Para despertar E vem interceder Conosco Ah, e também temos Nosso atendimento Pastoral online É só você entrar no aplicativo Da igreja e agendar Nós teremos muita alegria De ajudar você A quarentena do amor Está a todo vapor E muitas famílias Estão sendo alcançadas Por causa da sua doação Que alegria Que alegria queridos Estamos aqui Na nossa ação social Sou notável Distribuindo cestas Roupas Calçados Muitas coisas Que as pessoas Têm precisado Nesse tempo E eu louvo a Deus Porque você tem sido Esse agente Esse instrumento Do coração de Deus Para que isso possa Chegar até as pessoas Quantas famílias Foram abençoadas E tem sido abençoadas Nesse tempo Você pode continuar Contribuindo Esse mês Estamos trabalhando Para adquirirmos Muitas cestas Que sejam doadas E possam suprir A necessidade Dessas pessoas Contamos com você Contamos com a sua parte Faça Faça isso Creia Que o Senhor Quer usar você Como esse instrumento Que vai alcançar E abençoar A vida de muitas Outras pessoas E é isso aí galera Nos acompanhe Nas redes sociais Essa semana Promete Tchau